Ah, é, Sandro. E aí? Se liga. Tu trabalha no ramo de celular, né? Sim. Conserto, manutenção. Conserto, manutenção. Acessórios, reparem placa. Tudo que é de celular aí, a gente mexe. Celular e smartphone, né? Não é celular de botão, não. Celular de botão... Já faz quanto tempo já isso aí? Rapaz, nesse ramo, sou novo, velho. Eu diria um ano e meio, no máximo. Um ano e pouquinho, né? É, muito novo nesse ramo aí. Foram três meses trabalhando para os outros. Três meses trabalhando nessa área para os outros. Isso, para aprender, ver os fornecedores, ver como lidar com o público, as dificuldades, como fazer a gestão, aonde comprar as coisas. Então, peguei todo... Ganhei pouco, mas... Ganhei o conhecimento, né, velho? E aí, depois disso, que eu aprendi tudo, aí abri a minha. E aí tem um ano e dois meses e meio aí, a loja, enfim. E aí, tá dando para levar? Mas assim, mas tu já tinha tido experiência com outro negócio, não? Já tentou outra coisa, que deu errado alguma coisa assim? Ó, eu sempre fui muito do ramo virtual, mas negócio físico, eu tive um, que foi um espaço vida saudável da Herbalife. Negócio de produto e embalagem, no caso. Herbalife é... São produtos naturais para emagrecimento, controle de peso. Mas tu chegou a... Foi em casa ou alugou um ponto? Não, alugou um ponto. Aí as pessoas iam lá, usavam os produtos, eu também fazia venda fechada, produto fechado, tinha para consumir na hora também, tinha preparação para fazer na hora. Era a sociedade ou tu sozinho? Não, o primeiro foi sociedade, eu fiz a sociedade e aí abri esse espaço vida saudável. Na época deu muito bom, porque eu já entendi um pouquinho de nutrição e tal, já gostava desse ramo. E aí você juntando a informação com... Com um bom atendimento, com uma boa gestão, você consegue prosperar um negócio. E aí deu certo e tal, porém, até a parte que eu comecei a tirar muito dinheiro da empresa para a minha vida pessoal. Aí nenhum negócio não entra. No caso, tu mesmo, no caso, eu estava tirando o dinheiro, não tinha salário fixo. Um exemplo, vou tirar daqui, o meu salário vai ser, por exemplo, R$1.500, tirava mais do que isso, no caso. Eu não fazia essa gestão, eu era uma pessoa totalmente sem gestão. Coisa que é totalmente diferente hoje. Mas na época, eu simplesmente abri empresa e aí comecei a construir uma casa, então eu comecei a tirar todo o dinheiro que entrava, vendia hoje, R$400 de produto, R$500, e já botava na casa, sem nem guardar o da reposição, sem nem guardar o do aluguel, eu comecei a fazer umas doideiras para a casa construir logo. E aí, se você tem uma loja e não tem os produtos, para que você não repose o produto, a loja vai fechar. Então, a falta de gestão, gestão zero, zero, zero. A falta de gestão levou à ruína e aí eu fui para o ramo virtual. Aí no ramo virtual ficou alguns anos aí, de várias formas. e eu vi uma oportunidade e vim para o físico agora de novo. O virtual também é muito bom, tem suas dificuldades, mas... Mas, assim, antes, tu voltou agora para o físico. Precisou de muito dinheiro para voltar para o físico? Ajuntou algum dinheiro? Como é que foi assim, para reiniciar de novo? Não, não, a loja foi, vou botar assim, entre 9 a 10 pontos de investimento, uma loja física. 9 a 10 mil? É, de investimento. E, 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 e a coragem, né, de, de, algum ponto ali, mesmo no bairro, já tendo várias outras lojas de conceito lá, você vê, o marco é... É, só que ali, o diferencial é o carisma, né, o atendimento, o pós-atendimento também, que o pós é muito interessante, é honrar as coisas, honrar a palavra, trabalhar certo. Mas, assim, Sandro, fora isso aí, o atendimento, assim, vamos falar sobre desafio. pra tu empreender assim, tipo assim, comecei com, um exemplo, como você falou, 10k, 10 mil. O primeiro desafio foi ter esses 10 mil, né, mas depois que tu entrou mesmo na jogada, alugou o ponto, assim, tu acha que o teu desafio foi o quê? Foi aluguel, cliente, como é que é? Ó, eu... O teu maior desafio, quando começou a empreender? O maior desafio? Tu área é área de celular, como você falou. Mas, teve algum desafio assim? Rapaz, o maior desafio foi lidar com o público pessoal. Porque como eu fiquei aí, vamos botar assim, uns oito anos trabalhando no ramo virtual, eu tinha perdido esse contato com pessoa física, direto, sabe? Normalmente eu conversava pela internet, tudo mais, mas eu tinha perdido esse contato de lidar com problemas, com a pessoa ali na frente a frente. Porque antes, quando eu lidava com problemas, a pessoa estava lá em São Paulo, eu em Salvador, e aí era tudo muito prático. para resolver. Então, agora eu lido com os problemas cara a cara. Então, e você está mexendo em algo que as pessoas hoje consideram como se fosse um filho, basicamente. Um celular hoje, se a pessoa achar que não consertou do jeito que era para ter consertado uma coisa ali, a pessoa fica louca. Muitas pessoas, elas são totalmente viciadas no celular. tem que resolver logo, né, velho? Elas querem algo rápido, querem algo 100% perfeito, querem algo que a gente resolva, algo que ela nem pagou para resolver. para mim, tem muito tipo de gente, muita situação ali, se lidar com o público. Então, talvez o meu maior desafio foi lidar com o público em si, principalmente quando há problemas. Quando o público, de alguma forma, ou tentou utilizar de alguma forma, dando um desperto, né, para que manda consertar a tela, mas na verdade o som já estava ruim também. E aí ela quer botar na sua conta o som. Um exemplo. Tem também a questão de a pessoa achar que você não fez um bom serviço, porque a tela não estava com o mesmo brilho da original, sendo que depois que você troca, não existe mais a tela original. Então, tem muitas situações que você lidar todo dia com um tipo de gente diferente. E aí é você ter a cabeça de rilo, ter a maturidade para entender, saber a hora de perder dinheiro, que vai ter a hora que você vai perder dinheiro. Não é a hora de perder dinheiro, mas é tipo assim, vai ter um dia que você vai perder dinheiro, porque vai chegar um ponto que as coisas não se resolveram, e aí você só devolve o dinheiro, mesmo você perdendo. Então tem horas que você vai vai ter que perder mesmo, vai ter que saber lidar com um certo tipo de situação. E eu acho que esse foi o maior desafio, não foi nem o financeiro, porque como eu já tinha três meses em outra loja, então eu já peguei muita visão de muitos problemas. Só que para bater de frente agora, cara a cara, eu sendo o dono, ali foi o desafio para mim. Até hoje, mas hoje é menos. Hoje eu estou mais tranquilo quanto a isso, mas no início eu falava, porra, eu sou muito do físico, não tive essa pegada do físico por muito tempo, então agora eu estou tendo que... Hoje você está no digital e no físico, ou não? Ou só no físico? Cara, eu ainda faço o digital, só que no momento de forma bem... bem mais fraca. Minha energia é 10% do digital. Então ainda é algo muito fraco, ainda. Porque eu penso em fortalecer, porque querendo ou não, a tecnologia não tem um monte de secorrer. Você diz que você vai conseguir dinheiro hoje em dia, e conseguir muito dinheiro sem estar no digital, é muito difícil. Então você estando no digital, seja Instagram, seja site, seja venda, seja qualquer coisa, é bom você ter um posicionamento virtual, tanto físico quanto virtual. Jogar dos dois lados aí que você cresce mais rápido, com certeza. Nossa. Rapaz, mudando aqui de assunto. Eu fui em um lugar, e nesse lugar, tinha um lugarzinho lá, uma recepçãozinha, e eu fui lá, vou aqui, eu estava com a minha esposa, aí eu falei, vou aqui tomar um café, na recepção lá. E fui. Aí, lá na recepção, tinha uma cafeteira bem top, aquela industrial, que é só apertar o botão e faz o café, entendeu? Isso. Aí pronto, aí eu não estava nem percebendo nada. Liguei, apertei o botão lá, peguei o copo, colocou o café, aí na hora que eu fui colocar o açúcar, eu olhei assim pra, assim, pra cafeteira. Aí tinha lá, aluguel, venda-se, venda, e aluguel de cafeteira. Uma ideia, você vê, às vezes, o que o camarada precisa é de dinheiro, velho. Se eu tivesse dinheiro, eu ia estudar isso aí, ia tentar ver, porque é um negócio bom, velho. Tu já imaginou passar na tua cabeça aluguel de cafeteira, velho? Era um cafeteira, Caramba. Quanto está custando uma cafeteira dessa pra estar alugando, velho? É quatro mil reais, eu pesquisei lá, eu coloquei quatro mil reais. Quatro mil. Aí, eu fui olhar lá, tem cafeteira de seiscentos reais, tem a partir de setecentos. Aí vai reduzindo, conforme, quanto maior a qualidade da cafeteira, mais é caro o aluguel. Tipo, oitocentos reais, a cafeteira top. Porque você faz caputino. Oitocentos reais o aluguel? O aluguel, pô. O aluguel, oitocentos reais? É, oitocentos reais, de uma cafeteira que faz várias coisas, entendeu? Eles fornecem o café, fornecem o copo, até se você quiser fazer da sua marca, ele faz, etc. Eu fui bem a fundo, porque eu fui pesquisar como é que funciona esse negócio, porque eu achei interessante, né, velho? Porque é um exemplo. Vamos dizer que você... Fala, meu irmão. Já vai? Tamo junto, pai. Valeu, negão. Valeu. Valeu. Aí, voltando aqui. Pra você ver que é interessante, pô, que é um negócio que não precisa... Um exemplo. Se você alugar uma cafeteira, vamos dizer que você entrou nisso aí, né? Aí você alugou pra um... Um exemplo. Uma barbearia. Eu? Vamos dizer que eu tô com uma barbearia aqui, pô. Tô precisando de uma cafeteira dessa. Porque a minha cafeteira, que eu tenho, eu tenho que sempre, eu mesmo, ir lá e fazer o café. Entendeu? Sim. Aí, se eu quero... Tem muito fluxo de gente aqui na barbearia, e eu quero algo mais prático, e até uma experiência pro cliente também, que vai ser um café de qualidade, express, né? Negócio caputina ali, negócio top. E nesse lugar foi top. Tipo, nossa, velho, o café é top. E tinha lá esse alugas, né? Aí eu... Caramba, velho. Se eu tivesse dinheiro mesmo, eu ia tentar, tipo, ver como é que funciona isso aí. E empreender nisso. Porque não precisa. Se eu alugar aqui, um exemplo, você pegou essa ideia e comprou, vamos dizer, duas cafeteiras pra começar. Sim. Né? Duas cafeteiras. Aí você alugou pra mim, um exemplo, cada uma por 500 reais. Sim. Alugou uma pra mim e alugou uma pra outro cara no comércio. Você vai ter... Comprou 4 mil. Você vai ter aí, é... O retorno em 4 meses, né? Das duas cafeteiras. Em 4 meses. Aí eu perguntei pra mulher o seguinte, em relação a um contrato. Não, em 4 meses não. Fechava contrato de um ano, pô. Em 4 meses não. Porque... É em 4? São 8 mil, né? No caso, se for um castelo, é 4 mil reais. Cada. Ah, é mesmo? São 8 meses. 8 mil são 16 meses. É. São 16 meses. 16 vezes 500 dá 8 mil. Duas cafeteiras dá 8 mil, pô. Então... Se eu alugo as duas por 500, vai dar mil reais por mês. Ah, mil. Sim, entendi. Então é 8 meses. Então é 8 meses, né? É, sim. Aí em 8 meses eu recupero o dinheiro, né? E se torna algo que... O exemplo, fecha contrato de um ano. Só fecha contrato de um ano. Um exemplo, a pessoa não... Se cancelar, aí vai ter que pagar uma multa, aquela coisa toda, entendeu? Mas você só aluga a cafeteira em si ou o sachêzinho também? O sachê você paga por fora. Os caras são inteligentes. Então você pode ainda ganhar no sachê também, né? É. Dependendo se você ganha algum centavo ali, alguma coisa. É. Isso mesmo. Até copos eles personalizam. Doideira, né, velho? Tipo, uma ideia faz o camarada pan mudar, né, velho? Olha assim, pô, se eu tivesse dinheiro além da barbearia, eu investiria nisso aí também. O que é uma ideia muito boa. Não precisa você estar lá, entendeu? Não precisa... Um exemplo, a tua loja, a tua loja de... de celular, no momento, vamos dizer, a sua loja agora, você tem que estar lá. Entendeu? Isso aí, você não precisa estar lá. Sim. Simplesmente você pega a cafeteira que você comprou, leva, vamos dizer, fechou comigo aqui, vem aqui e tal, explica tudo direitinho como é que funciona a cafeteira e pronto. E deixa aí. Você só vem aqui se precisar de alguma coisa, se der algum problema, pra pegar ela pra levar pra manutenção. Mas é bacana, velho. É muito interessante. E será que uma pessoa que tem 500 reais pra pagar de uma cafeteira, ela não teria os 4 mil pra pagar? Rapaz, também tem essa probabilidade, né, velho? porque tipo assim, ó, se liga, qual é a vantagem do cara alugar a cafeteira? Primeiro, o cara que é empresário, que tem esse dinheiro que ele pode comprar a cafeteira, muitas das vezes ele quer economizar tempo, ele não quer perder tempo de ir na loja, comprar a cafeteira, ver qual é a melhor cafeteira, aí tudo o cara já vai fazer isso, vai trazer a cafeteira, se der algum problema, ele não vai ser pro cara, o empresário que alugou, que comprou a cafeteira. Tipo assim, se der algum problema, um exemplo, a recepcionista liga pra mim, eu vou lá, pego a cafeteira, levo outra cafeteira do mesmo jeito, deixo lá e pego a que quebrou pra fazer manutenção. Aí o cara, ele não vai ter preocupação com nada, porque hoje em dia é assim, os empresários não querem ter preocupação com nada, quer que o negócio ande sozinho. E a vantagem é essa. Dependendo do tamanho da loja da pessoa, realmente é válido essa questão. E também ele tira, né velho, porque tipo assim, se eu fosse colocar uma cafeteira dessa aqui, eu ia colocar no corte. Porque, um exemplo, o meu corte aqui é R$26,00. Um exemplo, o aluguel da cafeteira é R$600,00. Aí eu já ia calcular quantos clientes passam aqui, vamos dizer que passe R$100,00. Eu ia pegar os R$600,00 e ia distribuir para os R$100,00 clientes. Aí o corte R$26,00, vamos dizer que fique R$2,00 a mais. R$26,00, R$27,00, R$28,00. O corte ia ficar R$28,00. E todos os clientes... Então, todos os clientes iam ter direito a tomar café, entendeu? Você chegar e você ir na recepção e tomar o café. Você mesmo está pagando. E o melhor, ainda estou agregando valor. Porque, imagina, hoje em dia é difícil você chegar em um lugar e ter uma recepção com café express. Qualidade... Não é não? É massa, velho. Ideia top aí. O cara teve. Mas quem sabe, velho. Deixa eu... Deixa aí devagarinho. Eu amo que eu estou doido para investir. Eu estou querendo só um sócio. Eu não sei porque eu gosto de coisa de sociedade. O pessoal fala que a sociedade é furada, mas... Depende, pô. Ó, já na minha área, assim, na minha área, assim, de barbearia, eu, como barbeiro, para mim, assim, no começo, sociedade é bom. Eu estou sem dinheiro. Estou sem dinheiro. Eu tenho mil reais. Um exemplo. Tudo que eu tenho é mil reais guardado. Aí você é outro barbeiro. Você tem mais mil reais. Aí o que é que... Mil mais mil dá quanto? Dá dois mil. Com dois mil reais dá para me montar uma barbearia. Nós dois. Montar uma barbearia. E tacar ela para crescer, entendeu? Comprar uma cadeirinha simplesinha, usada. Comprar um ventiladorzinho. Você faz as bancadas simples. Dá a entrada do... Dá o aluguel, né? Sim. E vai tocando. Agora, o exemplo. Se eu tiver dinheiro para começar o tocar o negócio sozinho, é melhor tocar sozinho. Porque lá na frente, quando o negócio tiver... E também tem a sociedade do financeiro também. Vamos dizer, você quer montar uma barbearia junto comigo. Você não é barbeiro. Eu sou barbeiro. Aí você tem 50 mil. Aí você fala assim, Celso, eu vou dar 50 mil montado do jeito que você quer a barbearia. Cadeira bonitinha, tal, bancada. Aí você dá os 50 mil reais. Mas quem vai estar lá suando, quem vai estar lá dando sangue à vida, quem vai estar lá correndo atrás dos clientes, quem vai estar lá fazendo tudo para trazer clientes, para fidelizar o cliente, é quem? Sou eu. Claro, é justo dividir meio a meio? É, porque o cara também, os 50 contos que ele deu foi do suor dele que ele fez há muito tempo atrás. Entendeu? E você está entrando só com a mão de obra. Mas lá na frente, quando o negócio, a barbearia estiver dando, um exemplo, 60 mil reais no mês, 30 mil reais, você vai rachar esses 30 mil no meio. Entendeu? Aí você vai olhar e ver assim, pô, velho, o cara não está fazendo nada, eu estou correndo atrás de tudo, ele está levando metade de todo o rendimento. Eu que estou me dando com problema, eu que estou cliente, porque querendo ou não, você lidar com aquele cliente mal-humorado. É mal-humorado que fala? É, tem um mal-humorado, chato. Aqueles clientes chatos que ficam criticando o seu trabalho, que ficam falando, você que lidar com isso, você que está esquentando a cabeça, enquanto o seu sócio que entrou só com o financeiro, está de boa, entendeu? É, o correio, assim, vou botar o que é o certo, o que é que a lei manda fazer sobre isso. É tipo assim, nunca ninguém pode entrar sem o capital, como sócio. E aí, o que é que é feito em um caso desse aí? A pessoa, ela entra como funcionário, como gerente da loja, ganha seu salário, mas ela tem que ter no contrato a opção de ela poder comprar 50% da loja quando ela quiser, ou quando ela puder. Então, é tipo assim, o cara investiu 50, pronto, você vai receber um salário diferente, vamos por 3 a 4 mil, esse vai ser o seu salário. E você tem a opção de comprar esses 25 mil, pode ser parcelado, pode ser, então você vai ter esse capital aberto. E quando você conseguir comprar, você vai ganhar também 50% da barbearia. mas até então você só vai receber como um gerente. É muito isso, é porque não pode ter sócio sem capital, não. Pode não, né? Não pode, pela lei não pode não. Agora, uma coisa que eu queria para ontem, eu queria investir para ontem, só falta achar um sócio mesmo. Eu queria para ontem, para ontem. Já até separei o dinheiro, já. Alugão de moto. Alugão de moto, né? É, começar com uma só. Também é bom, né? Agora tem que ser, ó, tipo assim, esse negócio de moto tem que ser uma parada tipo, com calção, tudo direitinho, porque se for só no boca a boca, o cara dá só a entrada, o cara pode subir com a moto e aí. Tem que ter tudo, de preferência, a princípio, emprestar, alugar para uma pessoa mais conhecida e a de calção, tudo certinho. Por quê? Velho, é muito bom esse negócio de moto. Tipo, você investe aí, vamos botar uma moto que tinha legal, 8 mil, 4 mil de casa. Você pega uma moto legal, né? Para rodar, está ótimo, 8 mil, uma moto de 8 mil. Aí tem moto de 6 mil rodando aí, vai entre 6 a 8, você pega uma moto entre 6 a 8. Principalmente para a galera que roda Uber, essas coisas, né? você aluga 250 a semana. No caso vai dar mil reais por mês. Em 8 meses você põe o retorno. No caso, mas tem a escolha do público, tem que ser o cara que roda aplicativo, que vai usar a moto para trabalhar, né? Para trabalhar. fazer a E-Food, essas coisas todas. E aí vai, e aí vamos por que desses 1.200 seja para pagar imposto, seguro, ou seja, você ganha 800, 400 de cada. Você vai investir um aluguel de 4 mil e vai ganhar 400 reais com o mês. Não está ruim. Dos dois, né? É, 400 de cada, você vai ser 800. No caso, como um exemplo, se eu entrei com você, eu ia fazer o seguinte, eu ia fazer com que a gente, um exemplo, comprasse outra moto, né? Não está para comprar outra, né? É, pegar os... Ou se não, com o tempo, está dando certo, pegava mais o dinheiro que está dando, se está dando 400 reais por mês, para mim, para você, eu tirava mais um capital e comprava outro para já aumentar, né? Porque já ia ficar 800 reais por mês. Por mês. Um, dois de moto, né? E aí, cara, é interessante mesmo, velho. Pô, mano, é um negócio que vira para ontem, eu só estou querendo... Eu queria, eu queria entrar mais com uma pessoa que entende um pouquinho disso aí, velho. Eu estou doido para entrar, velho. Antes de alguém com uns 3, 4 mil reais aí. No caso, velho, isso aí, ó, tem que ter alguém que esteja lá dentro. Eu acho que é porque eu não sei, velho. Tu viu ali perto do... Eu não sei se é final de linha de São Marcos ali, uma ladeira descendo. Tem um bocado de moto lá. Ah, sim, sim. Se pegar um carinha que trabalha naquilo ali, eu acho que é porque hoje em dia é difícil ter gente com visão, pô, de querer empreender, entendeu? Os caras querem mais segurança, querem estar no emprego, querem receber um ticket de alimentação, essas coisas todas. eu não tenho coragem de arriscar tudo que tem. É muito isso, velho. A gente já tem mais isso, pô. Pegar, vamos pegar aqui. Deu certo? Deu. Se não deu... E aí eu queria uma pessoa que interesse um pouquinho só pra juntar comigo aí, pô. É um negócio da porra, velho. De receber aí 250 por semana, né? Tanto como carro, como moto, né? Moto e também carro também dá certo. Essa é a que o camarada tem que ter um capital alto, né, velho? Essa opção de moto aí... É mais barata. Mas aí eu já tive... Eu já pensei nisso também, Sandro. De moto? Mas não moto. Eu já pensei, sabe em quê, velho? Em bicicleta elétrica. Uma bicicleta elétrica, ela é 3 mil reais. 3 a 2.500. Se pegar usada... E não precisa de habilitação, né? Não precisa. Entendeu? Você pode... Um exemplo. Compra a bagzinha, aquelas bag de entrega. Pega os carinhas de 18 anos que querem trabalhar. Faz eles dar um calção. Um calção de mil reais. Porque, assim, se por acaso vai com o cara, sei lá, numa apareção aí com a bicicleta, aí você não tem um prejuízo, entendeu? Sim. Ou se não passa algum valor no cartão. Ou se não... Às vezes o cara não tem o calção. Mas faz alguma coisa pra ele dar o calção pra não ficar 100% do prejuízo. Aí pegar aí umas... umas 5 bicicletas... A gente travou ali, não foi? Não, travou não. Pegar umas 10 bicicletas. Com a bag e tudo. E colocar em um lugar, um ponto. Colocar aluguel de bicicleta. É... Elétrica. Elétrica é caro, né, velho? Ah, é de gasolina mesmo, pô. Eu acho... Eu acho um moto melhor pela situação onde a gente tá mais resguardado. Tá ligado? Porque, tipo... Tem seguro nessas paradas? Seguro. Assim, você... É mais fácil de você recorrer pra qualquer coisa. Não é caro a... A questão da... Da manutenção. A bicicleta também. Mas a bicicleta, se alguém roubar, roubou. Quem vai ter? Eu não sei se existe seguro de bicicleta. Será que deve ter, né? Deve ter, pô. Mas também... Eu falo em relação ao capital. O capital é menor. Porque, assim... Todo eu... Se for fazer isso aí, não precisa, pra começar, não precisa comprar coisa nova. Ia na OLX mesmo. Comprava uma bicicleta dessa aí, motorizada. Simplesinha. 600 reais. Entendeu? O cara com 2 mil dá pra comprar umas 4 dessas. O cara com 2 mil? Com 2 mil dá, pô. Eu já vendi 500, 600 reais. A bicicleta é motorizada? Motorizada. De gasolina. De gasolina, não elétrica. Elétrica é quase uma moto dessa aí, de 8 mil reais. Comprar umas 4 dessas, comprar uma bag, e fazer um anúncio, e conseguiria os guris, pô. Tá cheio de guris que quer trabalhar. Entendeu? Ajudava o cara a se cadastrar no aplicativo, e o cara pagava por semana, fazia um contratozinho por semana, pro cara ficar dando, tipo um exemplo, 150, em vez... A moto é 250, né? Botava 150 reais. Por semana. Tu acha que o cara não ia conseguir, não? 150? Ia, pô. Rapidão. 150, aí. O cara com... O cara com 4... 2 mil reais, com 4 bikes dessa aí, de motor, alugando a 150 reais por semana, dá pra fazer quanto no mês? Agora, tem que ser pelo menos um 100. Será que... Se o cara vê que é 500 reais uma bike dessa, é muito fácil dele comprar, vai. Mas tem gente, pô. Tem gente que não tem visão, velho. A visão é sua. Um exemplo. Essa visão é nossa. Tem gente que só quer trabalhar ali, conseguir o dinheiro ali, pra pagar as contas, pô. Não vê não... a experiência de um parceiro, um parceiro que já trabalhou com... que trabalha, ou já trabalhou com você, que o cara tem o dom de consertar celular. Ele poderia jogar a loja dele, velho. E por que não joga? Agora, assim, uma moto é um pouco mais difícil de se ter, mas uma bike, eu não acho tão difícil assim. 500 reais. Uma coisa é a pessoa ter 8 mil, juntar 8 mil. Realmente, ela nunca vai juntar 8 mil. Mas 500 reais, ela junta, velho. Acho que 500 reais, ela consegue isso. Não sei. Eu acho que bike é um negócio meio... muito fácil de comprar. E é uma moto, eu sei que a pessoa é muito... E sabe também o que você... E também, não, pô, mas você tem que olhar pra outras probabilidades. Você montou uma empresa de entrega, de aluguel dessa bike, você pode fazer contrato com pizzaria, pô. Bora fechar um contrato, vai ficar um menino aqui entregando pra você. Você vai me dar tanto por mês. E o guri vai tirar o dinheiro dele e o cara da pizzaria vai me pagar também. porque você tá prestando serviço pra ela, entendeu? Também dá certo. Aí ia envolver muita coisa trabalhista. A gente é socializado. Mas aí o camarada tem que estudar, pô. Ideia, ideia que não falta, velho. Principalmente um cara pra ter ideia. Eu, velho. Toda vez aparece uma ideia assim. Se eu fosse um camarada que tivesse sempre um dinheiro assim, eu já tinha, eu tinha tentado várias coisas. Ainda não cheguei nesse nível não, mas vai chegar um dia que eu vou conseguir, assim, ter essa ideia, ter esse dinheiro e conseguir aplicar. quando é um negócio que o cara fazer mesmo fica assim, pô. Quando é um negócio que não é, que é pra virar mesmo. A pessoa ia precisar de uma pessoa que tivesse um... Se eu tivesse esse capital, eu entraria com você, velho. Mas no caso, como você falou, você quer um cara que já tenha uma experiência nisso, velho. Mas assim... E tem que ter um... E também, pô, tem que ser um cara que esteja lá. No caso, no caso aí, tem que ter um como se fosse... Ou como se fosse um terceiro sócio. Um cara que fique lá direto, um exemplo. Alugou um ponto, botou as duas motos. Eu acho que no princípio não precisa ter um ponto. Não precisa de ponto não, né? A não ser que tenha muita moto, né? É, cara, eu acho que... Eu tenho um colega que conheço... Não, eu me lembro de um colega. Um colega de um colega. Eu conheci ele, ele tem dez motos, velho, já. E não tem ponto nenhum. Ele só quer o dinheiro, mano. Ele largou o trabalho dele. Ele era farmacêutico. Ele se formou em farmacêutico. E aí... Ele tem dez motos? Tem, já começou com uma. Hoje tem dez e largou tudo. Vive só disso. Está administrando. Mas tu já perguntou pra ele qual foi o desafio dele, assim? Que ele teve, assim? Bom, eu comecei com um colega dele, entendeu? E aí, ele me propôs por ele mesmo, eu só conheço ele de vista. Eu comecei ainda lá. Mas, é... É, começar, velho. Não tem muito segredo, assim, não. Se você pegar um advogado... Não, bicho de sete cabeças, não, né, velho? É, não. Porque, às vezes, o... É uma moto, velho. É uma moto, é só... Você fazer as coisas, tipo assim... A moto está toda... E ver qual é a pessoa também que vai alugar, né, velho? Ver, assim, o perfil. Porque, querendo ou não... Um exemplo, quando você veio aqui a primeira vez na barbearia que fala, cortar o cabelo comigo, você conversando comigo, assim, no primeiro contato, você já tem uma noção de como eu sou. Se eu fosse um maluqueiro, você já ia perceber, não era? É, com certeza. Então, o cara já identifica, assim, também. Então, não é um bicho de sete cabeças, não. Você está no seguro, você fazendo um contrato legal para um advogado, pronto. Vai longe, velho. Tem muito bicho de sete cabeças, não. Qualquer problema que dê, está tudo no contrato, né, que... Qualquer problema, está tudo. Então, já foi, velho. Rapaz, eu tenho um cliente aqui que ele trabalha com... com aluguel de carro, velho. Quando ele vem aqui, eu vou perguntar, assim, como é que funciona essa parte jurídica, né? Aí, qualquer coisa, eu te falo também, né? Se você conseguir... No começo, eu acho que vai ser muito... Vai ser muito... muito gasto, velho, em estar com um advogado. Eu acho que deve ter uma certa quantidade de moto para depois ver, contratar um advogado, não. Pode ser também. E uma certa também... E um certo lucro também que está tendo. Agora, estou crescendo muito. Tem que colocar um advogado para mim a queda não ser grande. Contador, advogado... A gente só sabe se dá certo, velho, quando se joga. Mas com esses quatro contas a gente não consegue... É porque tem que ser uma motozinha que não dê problema, né? Muito problema, né? Mas não é pelo dinheiro. Eu posso conseguir esses sete contas, oito contas. Não é pelo dinheiro. É mais para dividir... A responsabilidade. A responsabilidade, né? É, eu não... Eu prefiro ter duas motos com sócio do que uma só. Sem sócio, entendeu? Eu preciso de tanta pessoa me ajudando... Porque, assim, o dia que você não puder estar lá, o seu sócio está. Eu preciso de... Mas aí, sociedade é bom e ruim, velho. Você tem que saber com... Tem que saber com quem você está entrando, porque senão... Muitas das vezes só fica tudo para você. Mas... A gente só sabe se dá certo a risco. Mas mesmo, vamos supor que fica tudo para mim. É algo que é muito fácil de resolver, porque é uma moto. E... E, assim, você vai saber com quem você está entrando na sociedade. E qualquer coisa, você compra ou vende a moto para o cara, faça, entendeu? Se não tiver um acordo, assim, ah, pô, não estou gostando de estar com você, tá? Não é um investimento muito grande, não vai precisar muito de você, sabe? É um negócio muito simples, assim, de fazer. Pô, velho, esse andré é muito ideia, velho. O cara tenta, né? Por você conseguir esses três pontos aí, vai ser bom, velho. Mas eu estou... Assim... Uma ideia muito boa, velho. Mano, é um dinheiro muito... Ele está muito em alta aí, se o camarada largou o negócio dele, né, velho? E hoje está com dez motos aí, é porque o negócio está bom, velho. Tu acha que com essas dez motos ele tira quanto aí? No mês? Não. Tirando o seguro tudo. Eu, não, 250 por semana? Vou botar 200. Vou botar 50 de seguro, de despesa isso. 200. Com 10, 2 mil por semana. Livre. 2 mil por semana? Livre. Dá 8 mil no mês. Livre. Livre, né? Olha, velho, é porque os outros 2 mil, que seria 10 mil, os outros 2 mil eu estou botando para coisas extras, né? Da empresa. Levanta o pouco para o pescoço. Caramba, velho. Imagina um camarada, é porque, não sei, velho, porque às vezes isso exige, muitas vezes, assim, exige que o cara largue, né, velho, o trabalho assim, porque imagine você ter um exemplo, você, eu, eu ou você que tem a sua loja já de, 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 de celular, que não precisa você largar a sua loja. Você fazer o da sua loja, eu fazer o daqui na minha barbearia e fazer isso em cima. Que mó que você não está sendo sentado lá. O ideal é que você as coisas roda de cima sempre precisava mexer em muita coisa, não sei lá. Eu tenho que ficar, no máximo, uma burocracia a mais ali, uma moto quebrou, bateu. Nossa, eu acho que eu, eu estou querendo resfriar, velho. Tem que comprar um remédio hoje, vitamina C, alguma coisa assim, senão... Mas é isso mesmo, o cara tem que procurar coisas, outra fonte de renda, que faça com que a pessoa não precise falar, né, velho, para fazer dinheiro. Tipo, eu estava vendo aí no Instagram agora há pouco, uma ideia boa também, mercadinho em condomínio. você cadraxa todo mundo do condomínio, aí a pessoa bota o cartão, ou é a digital, se eu não me engano, e vai lá e passa o produto. Por exemplo, você vai lá, você mora no condomínio, né? Aí você vai lá e bota digital e você tem acesso a entrar no mercadinho, numa merceariazinha que tem no condomínio. Aí você vai lá e pega o arroz, o feijão e passa, e sai. Tem câmera tudo, tudo por câmera. Não precisa nem um atendente. Não precisa nem um atendente. E se vir um caso de roubar, a câmera pega tudo, entendeu? E sabe onde, eu acho que tem até o, vamos dizer, o número do apartamento da pessoa. Entendeu? É bacana também isso aí. Não precisa você estar lá. Vai precisar só de ou você mesmo ou alguém sempre pra repor. Porque vai ter tudo no sistema. Tem 10 feijão, 10 arroz, saiu 3, tá faltando tanto, só tá faltando um, acabou tudo. Aí você vê tudo que acabou no sistema. Aí tem que ter alguém responsável pra ir repor. Aí você pode... Você não tem custo de aluguel porque o condomínio você tem que pagar aluguel pro condomínio. Será? Porque isso é bom pro condomínio. Isso é bom pro condomínio, né? E você também não precisa cobrar nada do condomínio. É bom pros dois, velho. Entendeu? É muito bom pro outro. Eu acho que vai ter um funcionário aí, né, velho? Pra repor essa coisa? No princípio, não. Mas se não ficar lá no ano, sim. Mas um funcionário, eu acho que ele... Um exemplo. Vamos dizer que eu consegui implantar esse negócio aí em 5 condomínios, né? Sim. Um cara só, ele consegue repor esses 5, né? Abastecer. E uma vez por dia lá. Aham. Eu acho que tudo que é no sistema, o cara simplesmente vai olhar e ver o que é que tá faltando. Se quebrar alguma coisa, sei lá, vai lá fazer a manutenção, chamar alguém. Tem que ter... Querendo ou não, tem que ter um responsável. É tipo um mercadinho. Um mercadinho tem... É vários funcionários, mas aí não. Aí só vai ter um. em vários lugares. Indo em vários... Em vários condomínios. E como é que eles pagam os produtos que o pessoal paga? Hã? E também, pô, por ser dentro do condomínio, os produtos é um pouco mais caro. Entendeu? Porque a qualquer momento assim, qualquer hora, o cara pode ir lá, pô. Uma da manhã, três horas da manhã, o cara quer ir lá comer alguma coisa, o sorvete tem lá, quiser ir pegar um refrigerante, sei lá. E como é que o pessoal paga do condomínio? Hã? Como é que o pessoal do condomínio paga? Paga o quê? O valor. Paga quem? É um QR Code que já era, como é, paga antes, depois... Já vai ter tudo o maquin... Já vai ter lá o cartão, pô. A maquininha lá. O pessoal vai lá e passa o produto. Aí vai lá e insere o cartão e digita. Igual não tem lugares aí que abastece sem... Sem ter ninguém? Só botar o cartão, pagou, já abastece? É a mesma coisa. Só que é sendo um mercado, né? É tipo mercadinho. É investir em um bom sistema de câmeras, né? Só sei que a galera tá fazendo aí, tá dando certo, velho. Tem até franquia disso aí já. Mas é bacana. Uma ideia muito boa. Hoje em dia, velho, pro camarada fazer dinheiro é ter dinheiro. É mais fácil o cara... O cara que tem um exemplo. Eu trabalho aqui. Tenho 50 mil guardado lá. rendendo no... Assim, na conta corrente mesmo. Aí eu tenho uma ideia dessa. Pra mim, testar essa ideia. Que não vai dar muito prejuízo. Pô. Uma ideia menor, né? Porque aí vai ser muito mais caro, no caso. Mas uma ideia... De 6 mil, 4 mil, 8 mil. Uma ideia de 8 mil dessa. Você falou do mercadinho ou do... Vamos dizer a sua ideia. Da moto. Da moto. Eu preciso só de 10 mil. Eu pegaria desse 50 mil, 10 mil. Sem medo. Mas nem 50. Às vezes você precisa de 3 mil de cada. Entendeu? Você tem um ensinando com um sócio que vai... Vai te ajudar na burocracia e tudo. Entendeu? Você não precisa nem de... Ah... Mano, um cara... 4 mil até um banco de crédito. Eu vou te ajudar na burocracia. 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 Obrigado.